A R232, que dá acesso à região metropolitana do Recife, vai passar por obras de triplicação, o que deve facilitar o tráfego de veículos e minimizar o tempo gasto no trânsito. E eu converso agora com a Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernanda Batista. Fernanda, muito bom dia para você, nos ouve? Olá, bom dia. Bom dia a todos que fazem a Rádio Cidade em Caruaru. A gente está aqui ouvindo muito bem, sim, e uma satisfação estar com vocês nessa manhã. Maravilha. Bem-vinda novamente à Rádio Cidade. Fernanda, a proposta é justamente esta, né? Otimizar a entrada e saída de veículos do Grande Recife. Exatamente. São mais de 4 milhões de usuários em Pernambuco que utilizam esse trecho. É um dos trechos em que identificamos que há um gargalo logístico, né? Muito tempo é destinado numa extensão de quase 7 quilômetros. Então, ter uma faixa a mais, tanto chegando no Recife quanto saindo da capital, vai facilitar bastante esse trajeto, né? Reduzindo aí o tempo de viagem e contribuindo, claro, para o crescimento, né? Dessa área aí de expansão da região metropolitana. Fernanda, que trecho é esse de triplicação? E é importante dizer também que isso não se aplica a toda a extensão da BR-232, né? Não, exatamente. Esse trecho que vai passar a ter uma faixa a mais, indo e voltando, se trata da descida do viaduto quando sai da Avenida Abedias de Carvalho, ali nas imediações da interseção com a BR-101, até a entrada da BR-408, ou seja, até aquela entrada ali, que vai para a Arena Pernambuco, para os municípios da Mata Norte. Então, é um trecho de quase 7 quilômetros, mas que apresenta, de fato, um grande gargalo na logística. Essa questão da obra que concluímos agora o processo de contratação e estamos trabalhando nos ajustes finais, juntamente já com a empresa vencedora, para iniciar essa obra aí nos próximos dias, não é só a implantação de uma faixa a mais indo e voltando, é, na verdade, uma adaptação de uma rodovia federal para uma avenida urbana. Esse trecho teve aí o crescimento das cidades, parte do Recife, parte de Jaboatão, e ele precisa ser adaptado para que os usuários tenham melhor qualidade de vida. Então, a implantação de ciclovia, de uma calçada que tem acessibilidade em todo o trecho, a implantação de retornos que faz com que quem está em Jaboatão e queira, por exemplo, ir para a Gravatá não tenha que entrar no Recife para fazer o retorno à Avenida de Carvalho, isso tudo foi pensado através de uma modelagem de fluxo do trânsito e vamos ter aí ganhos significativos para que essa entrada e saída da capital pernambucana seja mais rápida, mais eficiente, e também, claro, todo o acesso aos serviços, ao escoamento da produção, ao abastecimento também da capital seja beneficiado. Fernanda, vocês da Secretaria conseguem mensurar quantas pessoas devem ser beneficiadas após a conclusão dessa obra? É, temos a perspectiva de cerca de 4 milhões de habitantes, são pessoas que de forma permanente, sejam a trabalho, sejam para serviço de saúde, existe uma dinâmica de entrada e saída do Recife e que grande parte dessas pessoas que fazem acesso à capital é pela BR-232. A BR-232 é uma das principais rodovias que faz a conexão entre a capital e o interior e que alimenta e que abastece Recife e Jaboatão prioritariamente. Então, é de fato uma rodovia, uma obra que vai ter um grande alcance, a gente está falando aí de cerca de 40% da população do Estado que utiliza desse trecho e que vai ser beneficiado com a redução de tempo de rota aí nesse trajeto. E quando essa obra deve ser concluída e finalmente entregue aos pernambucanos? Pelo contrato, a empresa vencedora tem até 12 meses para entregar essa obra. Ou seja, a perspectiva de fevereiro de 2023 podendo ser antecipado. O que a gente tem tratado é de não haver um aumento nesse prazo. Então, a gente está, inclusive, utilizando tecnologia para que esse cronograma seja ou cumprido ou reduzido diante do impacto que essa obra vai trazer. Um impacto positivo na economia, na questão social também. É uma das vias que alimenta o Hospital Pelopo da Silveira. Então, todos esses benefícios precisam, obviamente, serem entregues à população na maior brevidade possível. Então, a estimativa é em um ano, podendo ser antes. Fernanda, você falou de impacto positivo, né? E além dessa triplicação, quais são os outros benefícios que serão agregados a essa obra? Como passarelas, sistema de drenagem? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa obra tem uma complexidade, apesar de serem 7 quilômetros, é uma obra que está estimada em quase 100 milhões de reais de execução. Já é o prazo final, 99 milhões e 800 mil reais. E, na verdade, não é só pavimento que vai ser tratado. Todo um novo sistema de drenagem, iluminação pública em LED, acessibilidade, todas as soluções urbanas, então, de sinalização horizontal e vertical, passagens seguras através de todo esse complexo também de passarelas que vai ser implantado e a utilização também de um bom projeto paisagístico. Então, a ideia é que seja uma rodovia que tenha um tratamento mais humanizado, que tenha um tratamento mesmo de acolhimento dos usuários, não só de quem está dentro dos caminhões e dos veículos, mas também dos usuários do transporte coletivo. A gente vai ter aí uma queda de quase 58% nesse tempo do trajeto. Antes, a viagem que era feita em uma hora vai passar a ser realizada em 25 minutos nesse trecho. Então, é um ganho, de fato, muito significativo para 4 milhões de habitantes em Pernambuco. Muito bem. Conversamos com a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernanda Batista, a quem a gente agradece por ter aceito o convite e participado aqui do Jornal da Cidade. Muito obrigado pela participação, Fernanda, e um bom dia para você. A gente fica às ordens, Rodrigo, e vamos atualizando toda a população em relação a essa obra que vai trazer tanto benefício para o nosso agrécio, para o nosso sertão, não só para a região metropolitana. Perfeito. Mais uma vez, obrigado e bom dia, Fernanda. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Até mais. 7 horas e 37 minutos.